E aí meu povo, como é que cê está? O Júnior Beck Leiloeiro passando aqui pra convidar você pro momento mais especial do Cavalo Quarto de Milha. Vem dois leilões consecutivos, uma bateria com cem lotes, trazendo a família Agrobatida. É no dia 1º e dia 2º de setembro, temos cem animais que serão comercializados e lançados a batida do martelo direto do Agrobatida. O maior leilão virtual do Brasil. Dois dias. Então quero convidar você, transmissão do canal Agrobatida, retransmissão TV Vaquejada. Na oportunidade temos o lançamento oficial do Agrobatida Bank, essa plataforma de banco aí de você do quarto de milha nacional. É no dia 1º e dia 2º, bateria com cem lotes e você é nosso convidado especial. Estarei lá como leiluí.